No tempo existe uma beleza, retratada por conquistas, saudades e partidas. Em 45 anos, muito disso se construiu, de um modo que, até mesmo quem já partiu, segue presente na história. O rastro e a trajetória são fontes de inspiração sem fim. De piquete à entidade, de sonho à realidade. Assim nasceu o CTG Hermagoras Rolim. Hermagoras Rolim E sempre era um anseio, se ouvia falar da fundação de CTGs nas maiores cidades. Daí começou a vir um pessoal de fora, veio a família Zamo. Me lembro que foi feito um baile no Galopão do Antoninha Zamo, um lé do boi hoje. Daí fizemos um churrasco, juntou bastante gente, parpita daqui, parpita dali. O neném disse assim, eu vou arrumar uma turma, vou fazer um garapão de carpim para nós. E quando foi, no outro dia, o senhor Amontinos, eu ajuto. O garapão eu faço, eu e o Brasil, o filho dele. E comecei a voltar de carpim. Mas fizemos um bico pequenininho, né? Um ano existia o clube, o antigo clube Guarani. Fizemos um acampamento, ali ficamos dois anos. Daí comemorava a Semana Farroupilha, ali. Fazia os festejos, todo mundo fazia doação, né? Uma ovelha, um porco, uma carne de gado. A gente já se envolveu junto, né? Era guri ainda na época, né? E a gente participava, até trovava mesmo ali na época, com a turma ali, né? Onde estava eu, como trovador, o Nenéco Zorzan, que hoje é falecido. E ali vinha Peito de Aço, e ali vinha Cleiton Pires, e ali vinha... Diversos trovadores da região vinham ali. E não tinha onde nós fazia, a não ser pelos galpões dos amigos aí. Conseguimos construir um piquete. Piquete Querência da Serra, o nome dele. Desde guri, né? A gente, através da família, dos nossos pais, né? A gente já fazia parte do CTG, quando tinha o CTG de Itacoara, ali perto da ponte. Traz de berço, né? Que nem no final do pai, gostava muito do CTG. Então a gente leva aquilo no sangue, né? Daí era um galpãozinho de costaneira. E eu lembro muito bem que a gente ia lá, e aquilo era a coisa mais linda, porque era carne de meio-dia, de noite. Comemorava uma semana diferente dos dias de hoje, né? Mas o início foi ali. Eu reuni, assim, alguns guris, algumas meninas, e a gente começou... Não era um elenco, né? Mas a gente fazia as apresentações, a gente não tinha professor nem nada, mas a gente tinha vontade de demonstrar um pouco que a gente gostava da tradição, né? Então a gente fazia algumas apresentações ali no clube, né? Nosso Senhor abençoe e ao mesmo tempo perdoe Aqueles que tudo tendo, levam a vida não vendo Cegados pela luxúria, a miséria e a penúria dos que já nascem sofrendo. Aí a gente foi amadurando a ideia de construir o CTG. Aí o seu Aristide disse, não, se vocês querem construir o terreno, eu dou. Eu faço a doação e podem ver que tamanho vocês querem, que eu dou todo ele. O Aristide já deveria, que eu falaram, eu já disse, eu dou terreno lá em cima. Aí o Sr. Amantino disse, mas vai, nós temos que fazer mais uma festa aqui. Eu vou fazer mais um pedaço, é muito pequeno. Agarrou e na outra semana eu fiz mais um pedaço, deixei o maior. Avisaram todo mundo, mas é cheio de gente, rapaz. Hoje você avaliar em real, em dinheiro, ele vale bastante na avenida, hein? E daí começamos a construir devagarinho. Um dava madeira, outro dava uma coisa, outro dava outra. E a turma enlouqueceu e já inventaram, já mudaram lá pra cima. Aí fizeram uma ata e registraram o livro de ata. E daí fomos pegando os sócios fundadores. Aí fizemos todas a papelada, né? E formamos a patronagem. Como o filho do seu Dari, com o final do Cleito, era uma pessoa que ajudava muito e estava sempre junto, foi o nosso primeiro patrão, né? Nós respeitávamos ele como patrão, mas não tinha nada em papel documentado, né? Pra primeira patronagem foi por unanimidade. Pessoal, todo mundo achou que ele deveria ser o patrão e ele foi o primeiro patrão. A partir dali tinha eleição, né? Aí depois, quando foi formalizado a papelama, tudo, daí ficou o Ivo Kowalski, patrão, e eu fiquei de vice dele. E formamos o CTG, daí veio o nome, né? Foi discutido o nome, assim. Então, como... E o Maguara Rolim era um senhor aqui, fundador de Inhacorá, né? Foi um desbravador aí. Foi uma pessoa que exerceu vários cargos no Inhacorá. Naquele tempo, ele foi quarteirão, que se chamava, o subprefeito. E ele era um tipo de delegado lá. Ele corrigia as pessoas. Poderia ter sido um nome qualquer, né? Mas como o seu Maguara Rolim era uma pessoa que teve uma tradição enorme no Inhacorá, e sempre ele foi um gaúcho autêntico, uma pessoa que foi do tradicionalismo a vida inteira, nós fizemos como uma homenagem botar o nome do CTG do Inhacorá. o Maguara Rolim, né? Aí partimos para a construção, rumo a sócio. Sócio fundador, tinha uma taxa pesada naquela época, né? Hoje, eu creio que seja aí em base de quase 50 mil, era um sócio fundador. Daí tu estava isento também de taxa dele. De talício. De talício, exatamente. Com o saudoso Orlando Lundin, que fazia parte de sócio fundador e que foi, e foi na minha casa, no meu galpão, que é aqui na frente do CTG, pedindo uma colaboração de cada um para ser sócio fundador. E é onde foi a gente, foi dos primeiros. Construir o CTG Orlando foi um dos pioneiros ali, né? Correr atrás, desde o início, o primeiro esteio ali, ele ajudou a cravar, né? Eu não me recordo bem quanto eu paguei, mas eu sei que eu paguei em prestação, eu acho que três meses, não sei se era um salário por mês, mas tem gente que deu 200 sacos de soja, deu 500, por exemplo, o Demenig deu o Ajudo Bem, o Vitalino Cador, o Assis Rulim, o Astério Taborda, que eram todos sócios fundadores, né? Com o pai, mesmo que sempre ele dizia que a coisa melhor que tem é a família e a sociedade. Só existe porque alguém fez isso aqui. Só existe um CTG porque teve, não lembro quantos, se são 18, 20, 22, não lembro. Pessoas fundadores. Fundadores. O que é fundadores? Pessoas que tiraram da sua família, do seu orçamento, para investir numa sociedade, num centro de tradições gaúchas, para formar isso aqui, para reunir suas famílias, para trazer seus filhos, seus amigos, convidados, em prol do tradicionalismo. Que é a nossa cultura, é a nossa raiz. São sócios fundadores os senhores Abílio Mineto Adão Alfino Golarte Adelino Kowalski Argenor Antônio Savaris Alceu Correa Antunes Alcindo Mariano Antônio Cleito Pires Antônio Carlos Maria Siqueira Antônio Fidelis da Silva Zamo Aristides de Oliveira Arlindo Sulimã Arnaldo Balque Argemiro Melo Assis Rolim Astério Barcelos Taborda Capitulino Vargas Constantino Demenigui Darcy Zwirtz Darino Pires Enio Daltroso Rolim Ex-Milindro de Jesus Eugênio Pedro Gomes de Oliveira Evoli Neves da Silva Ivo Kowalski João Alves da Silva Ivo Foleto João Antônio Padilha Taborda João Elenir da Silva Almeida João Nunes Cavalheiro João Obregão de Vargas Jurandir Pires Rolim Lourenço Estrada Nilo José Martini Orlando Lissara Salundin Oscar Kriegel Osmar Kriegel Osvaldo Rolim dos Reis Reinaldo Seger Neto Roberto Terrone Sulimã Vereato Oliveira de Vargas Vitalino Anselmo Cadore Valdenor Albrecht E Wilson Lima de Campos Irma Goras Rolim E a gente ajudou também na mudança do galpãozinho lá pra cima daí foi feita uma cancha de bocha era só coberto não tinha parede nada pra rodear na construção do CTG a gente ajudou direto inclusive aqueles pisos que tem lá a gente fazia de noite trabalhava no meu trabalho durante o dia e de noite nós ia pra lá fazer os pisos lá tudo concreto mexido na caixa ainda na época e a gente trabalhando trabalhava até umas horas da noite o pessoal da patronagem assava uma carne lá e a gente trabalhando lá aí eu como curto dos pila eu trabalhava de caminhão aí eu me prontifiquei de buscar toda a madeira no Paraná pra construir o CTG fomos buscar em Santo Antônio da Patrulha mas eu lembro da construção eu ajudei na construção eu e até o Finado Vasco o vizinho aqui eu lembro uma parede do lado de cima do CTG praticamente eu e ele fizemos toda aquela parede posso dizer que me sinto orgulhoso porque presenciei esse momento presenciei esse momento quando estavam fazendo os buracos e cravando os primeiros as primeiras varas de eucalipto aqui em cima aí o Alici deu terreno Antoninho Antoninho deu areia final das terras deu o frete puxou umas 10, 12 caiu de areia e assim comecemos e funcionou e aquele foi um estande dentro de um ano nós já estávamos dançando quando foi a inauguração do CTG a gente trabalhou a semana inteira semana farrupilha que era desde manhã era café, almoço e jantar e olha nós íamos embora de madrugada as pessoas que conseguiram fundar isso aqui não eu não consigo imaginar hoje alguém conseguir fazer isso nascemos do chimarrão vivemos com a tradição as crianças quando nascem já vem já o Mago diz as fraldas dele já são bombaste e vestidas prenda os municípios vizinhos o CTG era aqui que era um dos primeiros CTGs que foi construído além do relembrando o passado que hoje é relembrante o Lautério praticamente depois de Inacurá surgiu o CTG de Chapita o CTG de Alegria e de São Valério se espelhar um pouco no nosso CTG hoje no CTG ele é valorizado porque é uma família porque aqui sai Missa Crioula porque aqui sai casamento porque aqui sai Missa cultos evangélicos já saiu muitos velórios de pessoas que já partiram do nosso meio inclusive ex-patrão do CTG fizeram o CTG e continuei dançando nos invernados nós fazia antes de fazer o CTG nós ensaiavamos lá em cima naquele colégio dos Pires lá em cima era a Rosi Pires que era a nossa professora da Neste tinha uma Kombi que o pessoal levava nós ensaiavamos lá e daí para apresentar eu fiz parte da diretoria do CTG fui uma vez a gente chama secretário no tempo do seu Vitalino Cadore e elenco daí também participei nessa época um pouco antes talvez uma vez nós fomos nos apresentar em Chiapeta então a gente já estava envolvido com o elenco também fui ecônomo também do CTG numa época até eu fui um dos primeiros ecônomo que cuidou na verdade eu vim morar aqui meu pai cuidou do CTG por quase 20 anos e eu vim para cá com 10 anos morava aqui do lado tinha uma casa fim de semana era difícil mesmo não ter alguma coisa para funcionar dentro do CTG eu acho que a minha história no CTG eu posso começar ela falando da minha família que foi quem me incentivou e quem me trouxe para dentro do CTG a minha mãe foi prenda fez parte da primeira gestão de prendas do CTG Magoras Rolim que é uma gestão de 83 meus avós meu avô é do mundo campeiro gosta de rodeio é apaixonado por cavalgada meu pai também sempre participando dentro do CTG então eu vim pela minha família eu lembro muito bem de uma semana farropilha que nós fizemos e no dia 20 foi uma festa mesmo que a gente não não dava para caminhar dentro do CTG era uma semana uma semana e pouco e era o dia inteiro e a noite né tu convocava para uma semana farropilha para tu ir lá trabalhar tu largava tu só fazia e ia lá o mobile que aconteceu de nós entrar lá sete horas da noite e eu saí sete da manhã lá de dentro a Berenice a Zambuja o Sam acho que é os Monarca os Tristiru era tudo conjunto de renome gente nós tivemos muitas festas grandes grande mesmo não caberam no CTG num ano nós fizemos oito baile oito baile num ano no Iacorá no CTG no Maguara Jolim a festa maior que deu foi a festa que foi trazida a Berenice Zambuja os Mirins os Mirins no auge da carreira de Berenice Zambuja esteve aqui no CTG nessa canteira do sul é bar foi aí que nasceu a vontade do Brasil a querência amada os paverais da uva vem o vinho do povo vem o carinho bondade nunca é demais eu gosto de ver por exemplo se apresentando um elenco um elenco quando se apresenta um elenco pra gente é emocionante ver desde das criancinhas o esforço dos pequenininhos às vezes vai lá até um erro é bonito porque eles têm aquela vontade também então eu acho muito bonito os elencos do CTG principalmente eu sempre procurei incentivar principalmente o elenco porque no meu ponto de vista o elenco é que dá vida pro CTG é o que chama os jovens o elenco leva pra dentro do CTG a criança leva o jovem leva o mais velho leva o pai leva a mãe leva o vô leva a avó pra assistir eu acho que o que conduz um CTG mais que dá a raiz mesmo pra crescer é o elenco o nosso CTG logo agora dá a 20ª aqui já pegou uns quantos torféu ponto marcante os concursos né concurso regional tanto da Andréia como do do Emanuel né que foram ela foi prenda da região Emanuel foi peãozinho então é um momento marcante que a gente fica naquela expectativa né se vai conseguir um título não vai né esse ano nós estivemos em Santo Augusto com a Juliana eu peço muito assim que o nervosismo que às vezes eles vão sentir lá na hora que passe pra mim pra deixar eles calmos e é tão emocionante assim é tão gratificante de ver eles lá na frente fazendo algo que você ajudou a preparar e que depois eles conquistam eles sentem o peso disso eles sabem a importância que é ser prenda e ser peão e a gente sabe que muitos CTGs até tem o CTG mas não tem participação nos concursos e o nosso CTG eu acho que nunca ficou fora de nenhum concurso né o nosso CTG sempre teve uma tradição muito forte na seleção de prendas e peões da região sinto orgulho em ser prenda do meu Rio Grande do Sul debaixo de um céu azul cheio de encantamento me alegro em todo momento vibra o meu coração por cultuar a nossa tradição antigamente por exemplo em Acurá era uma rivalidade até de eleição para patrão né a eleição de patrão era disputada porque o pessoal na época ser patrão do CTG seria uma coisa assim uma honra para o cara uma das coisas que a gente é muito grato que é onde a gente vai na região dentro da nossa região da vigésima região e fora dentro do estado afora é conhecido eu sou mais conhecido por ter sido o patrão do CTG por ter sido coordenador da vigésima região mais do que ter sido prefeito mais em Acurá foi muito conhecido na região por causa do CTG dos grandes desfiles porque no começo era só em Acurá que fazia aí na região desfiles do dia 20 de setembro não dá para imaginar a história de em Acurá sem imaginar e lembrar da história do CTG e daí nós saía também assim nos rodeios porque nós aqui não tinha rodeio nós só saía estava quase uns seis meses de zapator nós daí começou a esquentar os rodeios e daí nós fomos no encontro de patrão eu e Roli e eles da vigésima mesmo diz lá vocês vão ter que mudar um pouco e não é só nos rodeios dos outros eu tenho que fazer um vai querer meu rodeio então a gente comentava em fazer rodeio mas nunca não tinha parque nós tivemos o privilégio de poder escolher a data do nosso rodeio que os outros CTG deram para o em Acurá escolher o Ivole era patrão na época e eu era patrão na campeira daí ele foi no encontro de patrão e quando eu voltou eu marquei um rodeio para tal diz mas homem nem parque nós não temos quando se criou o parque de rodeio que veio gente de fora do nosso estado de fora da nossa região vieram aqui este foi uma uma coisa tão boa e tão abençoada que eu quero dizer para vocês saudoso Vitalino Cadore e a saudosa Diolinda Cadore meus nossos ex-patrão nossos parceiros nossos amigos inclusive meus compadres conseguiram eles com seus filhos todos que o Valtamir foi patrão da campeira a esposa dele foi também participou como patroa ela e a Odila Odila e ela não doaram com escritura mas cederam a propriedade que hoje tem nosso parque de rodeio um dos mais lindos a propriedade mais linda que tem o Vitalino esporizou a área da fazenda então graças a ele que hoje tem um parque excelente ali em Acorá e daí o Arnaldo deu aquela entrada ali o senhor Arnaldo tinha que ir o senhor eles deram lá mas na entrada não é que não ia ter por lá não dava e lá do outro lado não dava e ali era a entrada ali fomos lá nem tinha como entrar tinha que pular uma cerca lá e é puro aquilo lá que lá no mato era puro caraguatá e unha de arco eu lembro que foi na época de lavoura naquela época lidava muito com lavoura carpio hoje não se faz mais isso não aí eu disse nada pai não já que vocês estão envolvidos abandonam a lavoura e cuidam do parque e daí quem é que vai fazer daí eu disse olha nós conhecemos bem a família do Sá daí o Sá sabia fazer lidar as mangueiras e aquilo e daí veio contratemos ele a construção do parque de rodeio também a gente trabalhou direto lá inclusive aquele galpão grande a gente desmanchou lá na Ípica que eram os galpões da Ípica e trouxe tudo para ali e montamos ali para começar o nosso parque de rodeio eu fui um que comecei a roçando lá o mato do subitalino para nós conseguir fazer o parque nós andávamos de quatro pedras debaixo daquele mato roçando chamei tudo que podiam vir quem não podia mandava um peão lá de foice de enxada e fomos indo ajeitando limpando aquele mato ali abrir o portão ali do lado da cameira praticamente tudo inclusive desde a luz instalação de luz no mato por lá tudo foi praticamente quase tudo eu que fiz todo mundo ajudou nós fizemos não tinha nem um nós fizemos o parque em um mês e pouco nos dois meses deu zero pegamos zero não tinha nada eu digo para vocês aqui ó não sei quantos parques vocês conhecem mas o nosso parque de rodeio é um privilégio é um parque de rodeio de natureza o nosso parque é um dos parques mais bonitos da região nós temos uma estrutura muito boa principalmente para o bem estar do gaúcho com sombra com água fresca como a gente brinca com todo o espaço necessário fomos campeão da região da bocha fomos para fomos lá em São Francisco de Paula disputar o estadual daí que o campeão representava o estado na época ia concorrer no estado representando a região fiquemos em primeiro lugar de toda a região foi lá no Pompílio Silva a decisão fizemos lá a decisão e nós ganhamos e viemos fazer a festa aqui no ACTG nossa foi uma festa muito, muito, muito muito bonita também foi lá em Santo Augusto a decisão a gente ficou campeão lá dentro da sociedade deles lá um município bem maior que o nosso ativo também no tradicionalismo e coisa e a gente com a sociedade mais humilde mais pequena foi lá e buscou um título porque o Emagoras Rolim ele fez história nesses 45 anos ele buscou o seu espaço nós somos um CTG de uma cidade pequena perto das entidades que nós temos na região nós somos o menor município daqui saíram histórias lindas de prendas de peões da região do estado quantos nós temos lá a galeria quantos saíram daqui a questão de eu me tornar patrão foi uma iniciativa minha não foi convite eu fui o patrão no trigésimo ano tá lá o bolo tem o bolo da patronagem sempre fui esposa do patrão e de repente eu era a patroa a Odila foi a primeira mulher patroa e ela disse que o desejo dela era passar para outra mulher e aí ela me fez o convite foi impossível de dizer não então eu quando fui patrão eu nunca né eu era o primeiro que eu começava nunca deixei ah o fulano vai lá fazendo eu fazia a frente sempre né daí foi lá o evoluir disse João vamos pegar nós dois então tá feito brincadeira tudo e daí nós peguemos o CTG quando a gente construiu a cancha de bocha sintética a mulher do final do Rubi Suliman a dona Darcy ela foi a madrinha do CTG ela cortou a fita madrinha da cancha de bocha ela doou o terno de bocha para o pessoal inaugurar a cancha e aí nós tivemos todo o pessoal que se formou no Inacorá o doutor todo quem tinha um canudo de formatura foi os que inauguraram a cancha na nossa inauguração da cancha de bocha nós fizemos um torneio coisa que não sai na cidade em lugar nenhum com 72 duplas de bocha os outros CTG eram 40 duplas 50 máximo que deu um torneio com 60 duplas nós chegamos a ter com 72 duplas a gente fez a frente do pavilhão da cancha de bocha aquela frente ali foi dentro da minha patronagem porque tudo aquilo ali era de madeira a gente construiu de alvanharia daí de fazer pedra é uma coisa que fica bonito é uma coisa que o CTG parece que dá mais vista mais bonito tudo todo mundo ajudou não é só eu também foi todo mundo ajudou a gente deu a gente deu muita prioridade para o elenco artístico porque eu digo assim que o elenco e os departamentos é o coração da sociedade aí eu fui para o colégio e convoquei os alunos tudo para nós formar um elenco tive uma briga tive uma briga até com a vigésima região porque botei filhos de gente que não era um sócio no CTG e fui cobrado porque fui denunciado por ter feito isso mas daí botei fiz entenderem que era necessário na época e não fui penalizado a gente não tinha professor aqui de dança daí a Daniele falou que tinha um curso em Porto Alegre e daí então o que nós fizemos ela disse que o custo de alimentação e coisa eles bancariam então nós pagamos o curso em Porto Alegre para ela e para o Alex e daí eles foram em Porto Alegre fizeram fizeram aquele curso e vieram aqui para o nosso CTG e daí nós conseguimos montar os elencos das paixões que eu tenho e que eu mantenho dentro do CTG e que enquanto eu puder por toda a minha vida eu vou fazer é preparar as prendas e os peões para os concursos regionais e estaduais da região tem concordo as prendas onde foi um grande desafio também onde foi concorrer o nosso CTG a prenda adulta e ela ficou em primeiro lugar a primeira vez que o CTG a Magórias que a primeira adulta foi na minha época e o Daniele é a coisa mais linda que a gente ficava tem que dar força para eles e hoje olha a Dani ali que era pequenininha hoje é professora de dança foi o primeiro o primeiro rodeio que nós fizemos mas olha eu nunca vi tanta gente que veio aqui mas Deus o meu olha faltou tudo que tinha para comer para beber mas olha aquilo foi não quero ver depois deu eu repio tudo mas deu mais de cento poucas luz dupla antes era quarteto era quatro para laçar mas veio de tudo da fronteira santões tudo e roda olha os rodeios que nós fazíamos era um problema tal de luz ligava ligava os congeladores ligava os que vinham lá caia e eu era do conselho da Ciriluz um dia eu fiz um requerimento lá pela diretoria consegui então mais ou menos daí da camera até lá no parque a trifásica e daí foi colocado um transformador trifásico que depois daquilo nunca mais caiu consegui tudo gratuitamente na época fomos em 12 rodeios ganhamos 10 no primeiro lugar Orlando trabalhava a fio sempre sempre todos os anos desde o início até praticamente os últimos anos de vida dele ele sempre estava envolvido em CTG aí um dia nós estávamos lidando lá para fazer o rodeio lá no parque daí o seu vitalino apareceu daí diz ele assim eu vou fazer três pedidos para ti diz ele um era o pessoal quando acampava fazia fogo perto das árvores a mania de fazer para atacar o vento isso o vitalino diz nós temos que evitar de fazer fogo perto das árvores vamos fazer mais longe senão nós vamos terminar com o mato e vai matando as árvores tu assa a carne ali um rodeio quando vê a árvore morre por causa do calor e daí o outro pedido dele era para botar uns palanques de atar os cavalos para não matar nas árvores mas não até para o derroteio na época que os piás ficavam lá que daí terminava matando as árvores também e o principal era a sombra e as únicas sombras grandes que tinha ali eram aquelas três figueiras grandes que tem na frente da pista que foi no tempo que o voltamira era patrão da campeira ele e o jasso da bora que plantaram aquelas três ali e daí as outras estavam ralhando os matos daí eu fui lá e falei com o voltamira e disse mas vamos plantar o que? daí ele disse não vamos plantar o calipto eu disse porque daí o calipto serve para linha para lenha para assim para a gente ter um orgulho ter feito atendido um pedido sobre talina e tal aí a gente optou então para realizar a feira dentro do parque de rodeia onde que comportava um espaço amplo e já aproveitando junto com o rodeio então junto com o rodeio criamos a fei corada daí na patronagem do Rosaldo que eu era vice-patrão a gente construiu a campeira ali de alvenaria tudo tudo que coisa na vida tem que ter um pouco de sorte na época era o Ataíde meu vice-patrão e a gente daí encarou de fazer aquela da campeira nova lá que era só de Taquara era só uma coisinha e daí nós fizemos uma planta com o Ataíde o Ataíde é pedreiro e daí encaramos de fazer uma coisa grande porque hoje tem uma coisa grande para abrigar o povo para moçar é claro que daí depois deram continuidade o pessoal botou as aberturas foi o Sr. Valtamiro que doou as aberturas o Sr. Valtamiro que adora foi na gestão acho que do Ataíde do Chico que colocaram as aberturas que no primeiro ano de patrão deu uma seca muito forte a gente não conseguiu fazer o rodeio por causa da seca no mesmo ano daí deu aquele temporal bem na semana farroupilha a gente não conseguiu terminar a semana farroupilha não conseguiu fazer desfile não conseguiu fazer nada que é sempre o dia que dá mais movimento que dá o lucro para a sociedade é o dia 20 inclusive quando deu o temporal que acabou com a coberta daí no meu rodeio que eu fiz eu tive que fazer tudo de novo cobrir tudo de novo comprar brasilite o galpão inclusive nós fizemos o rodeio com a lona em cima porque não tinha dinheiro para cobrir daí eu consegui fazer o rodeio mas também foi sem sorte que choveu os três dias a gente não conseguiu nem cobrar ingresso nem um dia por causa da chuva choveu começou a chover sexta de manhã e parou domingo de noite quando encerrou o rodeio nós pegamos um parque totalmente destruído que deu aquela tormenta de pedra e coisa segundo ano de patrão o meu objetivo era iluminar o parque fomos muito felizes no segundo rodeio que deu um rodeio grande a gente conseguiu também pagar toda a iluminação o negócio dos quadros dos ex-patrãs para a galeria para nós colocar então a gente foi convidado foi na casa deles que era um ex-patrão para se ele aceitava colocar a foto dele lá na galeria e tudo todo mundo aceitou de colocar a foto então foi uma vitória porque fazia muitos anos que falavam para colocar foi uma coisa da gente que resolveu de querer mexer para colocar para ficar bonito até hoje que é patrão as patroas então e continua cada um que passar lá vai ficar o seu quadro de patrão nós fomos patrões eu e a Tati nós queríamos mudar aquela galeria a Tati dizia assim mas por quê? as patroas são quem mais trabalham é verdade né as patroas às vezes trabalham mais do que as patrões a patroa me ajudou em tudo e se não fosse ela acho que a gente não tinha chegado onde chegamos né com a minha esposa a Dalva também que foi o meu braço direito porque ela se não fosse ela também acho que não tinha feito nada ela que a frente de pedra ali sabe ela de não vamos fazer e nós tem que ajeitar vamos mudar aquela galeria lá e a partir de nós nós mudamos a patronagem a partir de nós podem olhar lá o patrão e a patroa ficaram juntos Ita morena da pele macia amante de noite soldado de dia na gestão em 2018 nós recebemos um troféu o troféu destaque da entidade destaque da região eu tive a honra de receber isso das mãos do presidente do MTG e foi muito emocionante poder dizer que nós somos destaque por quê? porque a região ela tem uma ordem que ela cria de que os CTGs que participam ativamente das reuniões dos encontros dos concursos de prenda que tem tudo a sua parte cultural de esporte tudo funcionando vai recebendo pontuações e em 2018 nós tivemos então a maior pontuação na região e nós somos destaque fizemos o rodeio e aí logo na sequência iniciou uma pandemia e o isolamento social foi a presença do João Luiz Correia no último fandango que teve aqui que eu acho que foi um evento muito marcante foi bonito foi bonito mesmo né que foi o reinício da coisa depois de uma pandemia né o CTG estava com uma dificuldade muito grande na estrutura física tinha algumas partes que mais lá no fundo assim que estava caindo e eu lembro que a gente se reuniu e tínhamos que tomar uma decisão do que fazer e era uma decisão difícil porque tinha uma área de terra que pertencia para o CTG mas que era de uma sociedade também eu lembro que eu como era o primeiro membro do conselho né daí eu disse eu vou falar uma coisa para vocês me escutem depois vamos seguir a discussão se quiserem né mas eu vou dizer para vocês nós temos o nosso município nós temos um lugar lá que era uma hípica nós temos o nosso CTG hoje aqui caindo aí para o futuro nós vamos dizer aqui no Iacoral aqui tinha uma hípica e aqui tinha um CTG o que a gente podia fazer e todo mundo concordou que deveríamos sim vender esta área e construir uma nova estrutura e está aí hoje graças a Deus assim como a estrutura foi foi se desfazendo precisava se renovar aqui também a gente precisa renovar as pessoas a experiência dentro do tradicionalismo eu vejo que é quase que uma faculdade na vida da gente né porque tu começa entrando como dei de novo aí você vai vendo os troncos velhos e você vai assumindo uma parte porque tem que seguir com aquele e tu tá lá dentro então tu vai seguindo sempre passou nessa casa e me causa grande emoção das falta peço desculpa e dos erros peço perdão aqui tem churrasco gordo tem dança e tem chimarrão com muita tranquilidade aqui é uma faculdade num centro de tradição o CTG para o Inhacorá só trouxe o crescimento do Inhacorá o município foi conhecido através do CTG através das conquistas das prendas dos peões dos rodeios inclusive o nosso município o nosso Inhacorá ganhou o título de celeiro da tradição porque o nosso CTG sempre representou muito bem eu acho que é uma das entidades que que representa melhor o nosso município é o nosso CTG todos os CTG da vigésima região aderiram que a nossa semana farroupilha fosse o encerramento no dia 20 porque ele ficou na tradição de toda a vigésima região que o CTG Irmagoras Rolim é o único CTG que tem desfile dia 20 tem o encerramento da semana farroupilha graças ao povo que veio de lá de trás dando amparo e hoje a gente viagorizada aí também estamos mantendo então para a gente é um orgulho construir uma coisa e poder ter gente mantendo uma satisfação de a gente poder contribuir com isso dentro como a gente como associado e membro da comunidade acho que que está em cada um um dia ele também prestar serviço a gente fica feliz né feliz e até emocionado né de ver uma coisa que a gente ajudou ajudou a fazer atira a gravata fora e põe o lenço no pescoço que eles lembrassem esse aqui foi um que ajudou e está até hoje o nosso CTG de pé o orgulho de dizer que eu fui patroa do IMAGORAS ROLIN eu não passo ali sem o IAPO CTG hoje já tem meus netos de repente vai vir os filhos dos meus netos eles vão ir lá e vão ver meu avô meu bisavô tataravô participou ajudou trabalhou por essa entidade tem coisas que está adormecida e alguém precisa ali cutucar e a gente sempre fez decoração um momento marcante foi quando meu filho Natan ele concorreu no estado a gente acompanhou e foi muito bom muito bom mesmo ver ele envolvido no tradicionalismo e ele foi bem ele ficou guri destaque aquela vez então acho assim a gente vê os frutos da gente dando continuidade para o tradicionalismo isso é uma coisa que deixa a gente emocionado e que a gente fica feliz com isso e hoje como patrão me remeto ao meu pai que eu acredito que é mais por ele também pela memória dele do que ele representou para essa entidade eu claro me inspirei muito no meu pai que o meu pai depois que dizia como é que dizia pau é ferro tinha que ser e ele era um cara daqueles que se ele dissesse que pegava essa mesa que ia dá-la para o CTG não tinha volta e me inspirei muito nele pelo amor que ele tinha para tradição que ele como se diz até as últimas cavalgadas que ele pôde ir com nós ele foi com 70 e poucos anos a minha inspiração sempre foi o João ele é de uma paixão por isso aqui tudo o João é de um amor que um dia eu brinquei que se tivesse que escolher o CTG eu dí-la olha que hora que ele ia pensar tudo isso valeu a pena hoje se eu fosse se eu tivesse idade para enfrentar de novo eu enfrentaria de novo eu gosto da tradição CTG e é uma sociedade respeitada dá continuidade ao trabalho que vem sendo feito de muitas pessoas que já passaram por aqui esse sim tinha um desafio bem maior que o nosso ali se cultua a tradição o respeito e as amizades por favor não deixem de jeito nenhum nem a estrutura física mas principalmente a estrutura das pessoas das gentes que vão vir para cá que acolham como sempre fizeram e que a gente possa continuar juntos aqui nesse lugar vou repetir nosso templo sagrado do tradicionalismo quanta alegria se sente quando alguém nos recebe oh de casa oh de casa e no dia seguinte a jornada prossegue a minha mensagem vai para todos que fizeram a história do irmão agora zolim nesses 45 anos todo mundo que de uma forma ou outra contribuiu para que a história chegasse até esses 45 anos eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que deixaram um pouquinho delas aqui tem uma data muito boa muito bonita 45 anos de sociedade de boas memórias e lembranças de todos os patrões que passaram por lá vice-patrão patroa vice-patroa parabenizar todos os patrões que foram desde o início da primeira madeira que foi colocada no nosso CTG todas as patronagens que as próximas gerações continuem a pontuar a tradição é que o pessoal continue ajudando continuo ajudando e participando e aquelas pessoas que não estão envolvidas que se envolvam no tradicionalismo que é uma entidade que eu acho assim limpa dizer para essa gurizada que vem aí que não deixe morrer nossa tradição participe do CTG passa parte do elenco visite o CTG faça parte das promoções enfim participe da diretoria quando tiver oportunidade que os associados a diretoria e os demais membros que fazem parte das invernadas lá sempre olhem para frente para o CTG e participem e valorizam o CTG e preservar o que foi construído pelos anos que passam e honrar sempre que continuem ajudando incentivando que a gente está o que precisar da minha pessoa temos aí presente para ajudar que esse amor pelo tradicionalismo que esse amor pelo Rio Grande todas as pessoas que gostam disso tem que deixar alguma contribuição só tem que agradecer a comunidade que nós eu digo assim para vocês nós aqui no Iacorá o nosso povo é muito unido para fazer as coisas muito obrigado dessa de me dar essa chance de eu dizer alguma coisa que eu vi desejar que nosso CTG complete muitos anos com muitas futuras gerações nossa as minhas já tem várias algumas ali permitam que o CTG faça mais 45 mais 45 e mais 45 e tantos quantos possíveis que o dia que a gente estiver em outra querência que o pai lá de cima nos chamar a gente possa estar olhando e festejando de lá a continuidade e os aniversários tantos que esse lugar vai fazer muito obrigado por você ter feito parte dessa história por você ter proporcionado tudo o que você pôde da tradição gaúcha dos usos e costumes do gaúcho dessa linda cultura que nós temos no Rio Grande do Sul e aqui no Iacorá do Rolim e desejar que por muitos 45 anos ainda o nosso CTG possa ser bem representado que talvez a gente daqui 45 anos a gente não vai estar mais aqui mas que a nossa entidade com certeza vai continuar vai estar de pé alguém vai estar à frente conduzindo as rédeas do nosso CTG e que representem bem como até hoje sempre foi representado e dar os parabéns então por mim agora pelos 45 anos nosso centro da edição e desejar a todos que tenham sempre saúde e garra para tocar o barco para frente parabéns CTG e Magora de Rolim pelos 45 anos de fundação feliz aniversário e Magora de Rolim parabéns CTG e Magora de Rolim por esses 45 anos e que possa sempre estar de pé nessa sociedade e levando a nossa tradição a todo Rio Grande e por que não se dizer a todo o país parabéns ao CTG Hermagora Zolim pelos seus 45 anos e que esta data se repita por muitos e muitos anos e que se mantenha sempre viva essa chama do tradicionalismo desta nossa entidade e que surjam novos patrões novas patroas que peões e prendas se aproxeguem para a nossa entidade e que esta entidade continue fazendo história assim como já vem fazendo há 45 anos feliz 45 anos de aniversário da nossa sociedade um feliz aniversário então nosso CTG muito obrigado por esses 45 anos de história e parabéns pelo CTG que somos o CTG que faz a história e o CTG que ainda tem muito o que escrever nesse livro da vida parabéns a todos nós 45 anos de história e um rastro de glória deixado por cada patrão três vendas que viveu muitas memórias e entrepialos e vitórias iniciou-se a construção desde quando o CTG era um piquete envolvia muita gente por amor a este chão os janeiros vão passando e firmemente o legado se faz presente na mais nova geração nascemos do chimarrão vivemos com a tradição nascemos do chimarrão vivemos com a tradição será que o tio nenéco nos ajuda de pronto disse que sim um galpão simples de tudo com telha feita capim o seu aristides deu as terras outrora querência da serra hoje irmá agora as rolin será será que o tio nenéco nos ajuda de pronto disse que sim um galpão simples de tudo com telha feita capim o seu aristides deu as terras outrora querência da serra hoje irmá agora as rolin outrora querência da serra hoje irmá agora as rolin o meu pai velho chucro e campeiro ensinou-me as vidas do campo e os nossos costumes terrunhos deste rio grande que eu amo tanto